eu estou mostrando mais um vídeo aqui a vocês como ajeitar o erro desse programazinho aqui ó o XIGT e jogar Counter Strike Online né para você ajeitar o erro desse programa aqui você tem que ter o programa que é esse daqui ó esse que deu aqui ó o Counter Strike No Steam e o Midcast 7 então vamos lá né, baixar e fazer o download aqui no blog você vai pesquisar, baixar patch, esse nome vem aqui ó patch 23 CS 1.6 opa aqui, quebra aqui aí você vai vir aqui tem esse escudo aqui né pode baixar em qualquer um, ele vai começar a baixar nesse StrikeCuritiba.com né esse site dizem aqui que é muito bom ele que o download aqui ó tem esses dois, você baixa o primeirozinho aqui ó tem download aí vem aqui, espera 25 minutos né ou segundos, quer dizer tem que correr embaixo tem que correr embaixo com o Counter Strike 3.5 aqui é outro escudo que é tudo sobre Counter Strike parece galera não sei né, mas parece tem que ver as versões do Counter Strike e eu não sei se aqui é para o Counter Strike sim que a gente joga né, eu acredito que seja que é muito bom tem que correr aqui é para o segundo aí você clica em download patch v23 e fica aqui ó tava certinho dizendo aí é a brisa aqui ó e você ligar para ele aqui aí fecha propaganda e aí eu vou deixar a descrição do vídeo vocês vêm aqui ó cliquem em download e aí estão deixando a descrição do vídeo vocês vêm aqui cliquem em preload download vai logo baixar agora eu vou agora depois que você tiver baixado você fecha não vou baixar que eu já tenho viu galera por isso que eu não vou baixar aí vocês aqui ó vocês deixaram ele né pode ter sido em download ou pode ter sido em documentos eu deixo no documento que eu acho melhor de achar né aí ele vai estar aqui eu vou baixar aqui o curso de curitiba parte v23 aí você clica aqui em extrair aqui extrair aqui mesmo é um instante e para mim substituir que eu já tenho galera estão dizendo aqui ó eu com atenção você não precisa disso você faz só uma pasta para o curso de site como essa que eu fiz ó você arrasta ele para dentro só para não ficar jogado aqui eu já tenho aí desistiu galera vamos ver esse vestido aí aqui pronto você pensa aí eu vou jogar não você não vai jogar agora você vai ter que instalar no conto extrair e aí aqui você coloca linguagem aí você clica em ok avançar aqui você clica em avançar aí aqui você clica em você clica em avançar aqui ó ó ele vai estar aqui ó ele está instala precisa se preocupar mas galera aqui ó como vocês estão vendo tem tudo em 100% ó tá tudo em 100% quer dizer que não tem nenhum nada danificado no meu conto extrair não é muito bom ter no seu também não sei né se você quiser eu não gosto de modificar que as vezes pode ficar ruim para de pegar só instalar de novo e está aqui está terminando tudo em 100% terminou você clica em avançar aqui você marca né e se você quiser jogar na hora que terminar a instalação você deixa marcado eu não vou marcar que eu não vou jogar então você clica em terminar pronto tá terminado aí esse errozinho aqui ó foi não é não vai dar mais erro né quando você abrir o conto strike aí vai ter que também ó você abrir esse não abrir esse galera você só abrir esse aqui ó sabe esse aqui você deixa só para guardar a minha aí pronto galera o cor já dá para jogar online mas você tem que deixar ele aqui aberto ele vai ficar aqui ó dizendo que injetou no jogo valeu galera se gostar do vídeo aí dê um curta né se inscreva no canal tô postando muitos vídeos legais valeu galera até mais é a nossa próxima vídeo aula só vou ver quem vamos fazer nossa vídeo aula não sei muito bem tem vários jogos aqui ó se vocês quiserem que eu faça um vídeo aula qualquer um deles aí vocês dizem né galera deixa eu print com a tá